uma só e acompanhar aí tudo e aí aí tudo tá ansioso até de outro e falei ali aqui E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. E um... 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 o 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